O que você está aí do outro lado não é aluno da Big Apple ainda, mas quer aprender inglês? Estamos aqui no ar com mais um Big Picture para você. Big Picture é o seu programa semanal da Big Apple aqui pela TV em Gá, com o melhor do inglês para você aprender novas palavras, cultura americana, enfatizando o inglês de Nova York, que é o inglês da Big Apple, ok? Hoje nós temos uma novidade muito legal, que nós vamos aprender vários tipos de comida que são populares em Nova York. Elas são populares em Nova York, são conhecidas, criadas lá. Algumas que eu vou citar, vou mostrar para você, que você vai aprender aqui hoje. Você vai aprender que elas foram criadas por lá, tipicamente de lá, e muitas se propagaram popularmente, vindo de outros países, mas se tornaram populares totalmente demais por lá também. Vamos começar com o famoso hamburger. Você fala aqui no Brasil hamburger, mas a pronúncia é hamburger, ok? Do you like hamburger? I love. And you? I love hamburgers. O hambúrguer, ele é totalmente popular em Nova York, encontrado desde o bar mais simples até o restaurante mais sofisticado, e ele é muito popular, sendo uma refeição barata e rápida, né? O famoso fast food. Aquela combinação que você já conhece, ele é totalmente acessível, popular em Nova York, com a formação do pão, a mussarela, a carne de hambúrguer, o presunto, o famoso tomate, e o alface, e tudo mais. Esse que eu estou falando é o simples, mas tem outros com mais sofisticações, outros ingredientes também. O hamburger, famoso hamburger de Nova York, que se popularizou e é conhecido em todo, todo mundo, não é? Você já sabe como escrever e como dizer hambúrguer? Confira aqui, ó. Hambúrguer. H-A-M-B-U-R-G-E-R. H-A-M-B-U-R-G-E-R. Hambúrguer. Hambúrguer. Não diga mais hambúrguer, diga hambúrguer agora. Agora você já é um conhecedor do inglês. Outro prato famoso nos Estados Unidos, principalmente na região de Nova York, New York, New York, é o Eggs Benedict. Eggs Benedict é um prato com ovos. Ele é um pão com a gema do ovo pincelado com o molho. Ele é muito gostoso. É bem interessante. Ele vai a gema do ovo pura por cima do pão, vai um molho holandês e você se delicia. Você pode colocar aspargo, pode colocar orégano. Como você complementar o condimento, é livre para isso. Eggs Benedict. Confira aqui, ó. Já vimos o Hambúrguer, ok? E o segundo de hoje, Eggs Benedict. Benedict significa bendito. Bendito é o prato desse pão com ovos, gema de ovo, né? Parece ser muito gostoso. Quem sabe, você seguindo a nossa aula aqui hoje, você pode anotar esses pratos, esses nomes que você está aprendendo da cultura da culinária nova-iorquina. E quem sabe, de repente, você pode até fazer na sua casa, não é? Terceiro prato de hoje. Já vimos o Hambúrguer, Eggs Benedict Hot Dog. Hot Dog. Ele é encontrado em qualquer lugar em Nova York. Cada esquina de Nova York tem um carrinho de cachorro-quente, uma barraquinha, parecido aqui com o do Brasil. Aqui, você encontra em vários lugares a barraquinha, o carrinho de cachorro-quente. Lá você encontra no Central Park, em qualquer esquina, o famoso Hot Dog. A diferença é que alguns Hot Dogs, o cachorro-quente brasileiro, eles são criativos. São colocados outros ingredientes, além da salsicha. Carne moída, são colocados ovos, bacon, carne de hambúrguer. O tradicional Hot Dog americano, ele é bem simples. Ele é somente um molho de tomate, salsicha, ketchup e maionese e o pão. É diferente, é diferente do nosso. O nosso, às vezes, é muito criativo. Principalmente aqui na região da cidade onde estamos, Maringá, no Paraná. O Hot Dog, ele é muito criativo. Tem vários tipos, vários menus criativos, um mais criativo que o outro. Mas, o Hot Dog americano é aquele puro, com salsicha, ketchup, maionese e um bolho de tomate. Que é muito bom, é o tradicional, não é? Mais um que nós vamos aprender hoje é o pastrami. Confira aqui como se escreve, ó. Pastrami. Pastrami. É um prato de corte bovino. Ele é um corte bovino também com molho holandês. Ele é defumado e depois cozido e colocado em pão. Essa carne defumada, cozida, colocada no pão em forma de sanduíche, ela é bem típica da região de Nova York. Lá você vê bastante. E existe muito, muito, muito dessa carne no meio do pão. É um pão bem grosso, onde você coloca o corte bovino por dentro do pão. Defumado, cozido, também com molho holandês, né? E ele é feito dessa forma, servido bastante em vários restaurantes, em várias lancherias, vários snack bars, lanchonetes de Nova York. Mais um. Fora o hambúrguer, que você viu hoje. O Eggs Benedict, Hot Dog, pastrami. Agora nós vamos ver o Waffles com Fried Chicken. Confira aqui como se escreve, ó. Waffles Fried Chicken. W-A-F-L-E-S W-A-F-L-E-S Fried Chicken F-R-I-E-D C-H-I-C-K-E-N F-R-I-E-D Espacinho Chicken C-H-I-C-K-E-N Waffles Fried Chicken No que consiste esse prato? É um frango frito, ele é bem passado, inclusive daqui a pouco você vai aprender como dizer bem passado, mal passado, do ponto para a sua carne aí na sua casa. Né? Se você não for vegano, né? Vamos ver ainda sobre o Waffles e o Fried Chicken. O Fried Chicken é o frango frito que ele vai por cima do Waffles. O Waffles é uma massa feita numa máquina. É tipo um bolinho, meio salgadinho, pode ser doce. E o frango frito vai por cima, ok? Waffles Fried Chicken Então, ó, só recapitulando. Nós já vimos hoje. Hamburger Eggs Benedict Hot Dog Pastrami Waffles with Fried Chicken Que é Waffles com Fried Chicken Waffles com o frango frito, ok? Mais um Bagel Bagel Você pronuncia Bagel, veja como se escreve. B-A-G-E-L B-A-G-E-L Bagel O que é o Bagel? Bagel é um pão. Ele é um pão judaico, ok? Ele é feito de massa um pouquinho diferente, um pão de origem judaica, que você também vê facilmente com alguns recheios dentro. Os recheios, eles podem variar. Mas é super comum você ver pessoas na rua, caminhando no Central Park, parar em algum lugar e comprar o Bagel e comprar o Bagel e saírem comendo pelo Central Park, numa caminhada ali pelo Central Park ou na rua, na correria do dia a dia, ok? Você tá ali, você tá ali, parou, comprou o Bagel, sai fazendo o seu lanchinho. É o Bagel. Você sabia disso? Sabia que existia esse pão judaico chamado Bagel? Lá em Nova York, muito popular, consumido pelos novaiorquinos, pelos americanos. Então, ó, Hamburger, Eggs Benedict, Hot Dog, Pastrami, Waffles com Fried Chicken e o Bagel, ok? Mais um, mais um campeão de popularidade no consumo alimentício em Nova York, o Cheesecake. Cheesecake, C-H-E-E-S-C-A-K-E. Confira aqui como se escreve, ó, Cheesecake, Cheesecake. O Cheesecake nada mais é do que um creme de queijo feito junto com massa de biscoito doce. E aí ele vai um molho doce, geralmente um molho de morango, um molho de uma fruta por cima, ok? Ele é bem interessante, ele é muito gostoso, usado como sobremesa, né? O Cheesecake. Geralmente, essa massa em Nova York, ela é mais densa, a massa do Cheesecake. Ela é bem mais densa que em outros países, mais consistente do que em outros países. Então você vai com o creme de queijo, o biscoito, a massa de biscoito doce, que é uma delícia, é uma delícia. Aqui em Maringá, no Brasil, é super fácil de achar, é bem tranquilo. Padaria de supermercado tem beans, cheesecakes, lojas de produtos do ramo, já tem o Cheesecake, é bem comum achar. E é muito gostoso, né? E aí, tá gostando de aprender? Tá gostando de ver os nossos pratos novaiorquinos, os pratos que são populares nos Estados Unidos, na região de New York? New York, já vimos, hambúrguer, eggs benedict, hot dog, pastrami, waffles, fried chicken, bagel e cheesecake. Daqui a pouquinho do intervalo, eu vou dar o intervalo, volto daqui a pouco, depois do intervalo, com mais pratos. Ainda não acabou, ainda tem mais pratos conhecidos, popularizados em Nova York todinha, que você vai ficar sabendo hoje, ok? Você já viu hambúrguer, eggs benedict, hot dog, pastrami, waffles, fried chicken, bagel e o cheesecake, por enquanto, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com mais pratos populares em Nova York e mais informações sobre a cultura americana pra você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Volta com seu Big Picture aqui pela TV Enga Big Apple No patrocínio da escola Big Apple, a escola de inglês, a sua melhor escolha na hora de aprender inglês Big Apple, 18 meses de inglês, onde você sai fluente em um ano e meio de curso de inglês Anote os telefones pra você obter informações sobre os valores, sobre o material didático e o horário das suas aulas Você pode entrar em contato pelo telefone, que também é o WhatsApp, 3346-4174 3346-4174 no patrocínio da Big Apple No patrocínio do HairFit, nosso programa está no ar com o HairFit, o seu melhor salão de beleza aqui em Maringá O salão de beleza HairFit tem o preço justo, você não precisa marcar horário, é por ordem de chegada, ok? O salão, ele se encontra dentro do Shopping Cidade aqui em Maringá Ele está na Avenida Tuiuti, número 710 O Shopping Cidade, pra quem não sabe, ele está pertinho do Parque Exposições, ok? E lá dentro se encontra o salão de beleza HairFit, com o melhor atendimento, a melhor qualidade na prestação do serviço, cuidando da sua beleza O WhatsApp do HairFit é o dnd44-99137-2233 Repetindo o WhatsApp da HairFit, dnd44-99137-2233 Entre em contato com o WhatsApp, converse com o atendente, marque seu horário Se não quiser marcar seu horário também não tem problema, ok? É só chegar e você vai ser atendido da mesma forma, com a mesma eficiência, a mesma rapidez É a HairFit, cuidando da sua beleza, dentro do Shopping Cidade em Maringá Avenida Tuiuti, número 710 Repetindo o telefone, dnd44-99137-2233 É o WhatsApp da HairFit, cuidando da sua beleza, cuidando do seu cabelo E falando em beleza, comida também é muito bonito, né? Principalmente essas comidas importadas que a gente tá vendo hoje no nosso programa, né? Tudo muito requintado, tudo muito chique, não é mesmo? Eu tô gostando de ver, ó Desde o início da nossa aula de hoje, vimos o Hamburger, Eggs Benedict, Hot Dog, Pastrami, Waffles, Com Fried Chicken, Cheesecake, Bagel, Cupcake Ah, Cupcake! Vamos falar sobre ele agora, o novo assunto, agora depois do intervalo O Cupcake, ele é um bolinho individual, geralmente feito de nozes, de chocolate, variam os sabores O Cupcake aqui no Brasil já é muito popular, vários lugares tem Praças de alimentação de Shopping Center, inclusive, ó Passa lá no Shopping Cidade, vai na HairFit e pega um Cupcake Boa ideia! E depois passa lá pertinho, que a Big Apple tá lá pertinho também e já faz inglês O Cupcake, ele é muito, muito conhecido no Brasil aqui, né? De origem americana É aquele bolinho gostoso, fofinho, com vários sabores doces Agora uma novidade, não sei se você já sabe, se você já viu Você sabia que os Estados Unidos existem vários food trucks de popcorn? O que seria popcorn? A famosa pipoca, ok? Assim como aqui no Brasil existem vários food trucks de fast food Lá também existem vários food trucks de popcorn, de pipoca Essas pipocas são fantásticas, o sabor é inigualável, é fantástico Diferente do Brasil, porque elas são pipocas gourmet São pipocas gourmet, pipocas doces, com mais tipo diferente de cobertura Tanto de açúcar, como de chocolate, colorida e até mesmo as salgadas São pipocas gourmet, que a gente encontra nas ruas de Nova York fácil, facilmente Em qualquer esquina, os food trucks, a popcorn E também temos mais um que é bem popular no Brasil, de origem americana Cookies! Os famosos biscoitinhos, são aqueles com gotas de chocolate Que tem sabor de baunilha, gotas de chocolate Eles já podem ser comprados prontos em supermercado Tem praças de alimentação, de estabelecimentos de conveniência E tudo mais Cookies! Esses são deliciosos, já imaginou? Cookies com um cafezinho, hein? Delicioso! E uma opção muito popular em Nova York Considerada uma opção barata de alimentação Que não é cara, é de fácil acesso É a pizza! Apesar da pizza ser de gastronomia italiana Ela também é muito consumida nos Estados Unidos pelos americanos De forma muito, muito intensa Você sabia que os americanos, eles não comem pizza Com garfo e faca, ketchup e maionese Como nós estamos acostumados aqui no Brasil? É bem diferente Os americanos, eles comem pizza com a mão Guardanapo e a mão mesmo Vão cortando a pizza e vão comendo com a mão É uma tradição, é uma tradição do país Não tem aquela tradição De comer com garfo, colher, assim como o brasileiro Embora muitos brasileiros também Têm esse hábito, esse costume, né? Assim mesmo como o sorvete Eu que convivo bastante com americanos Eles ficam admirados de ver Como que a gente faz, assim, uma cerimônia muito grande Para comer sorvete, né? Muitas vezes a gente compra E leva para casa Põe nas taças Ou deixa guardado para comer de sobremesa Lá já não Já não tem essa cerimônia Para comer sorvete nos Estados Unidos Geralmente eles pegam e comem na hora do almoço Pegam o sorvete e comem no almoço Com o almoço mesmo Por quê? Porque o café da manhã deles Muitas vezes é muito mais forte que o nosso Com bacon, salsicha, linguiça, suco de laranja Coca-Cola, panqueca Ele é bem mais forte Ele tem o hábito de comer bem mais No início da manhã Principalmente se for um feriado, né? Um dia de feriado que tem tempo de preparar Algo mais detalhado Então na hora do almoço não se está com tanta fome O americano, ele sempre come mais, assim Com mais apetite de manhã Ou no meio da tarde um lanche No almoço eles não comem tanto Igual nós brasileiros, né? Por isso que muitas vezes eles comem um sorvetinho ali Rapidinho na hora do almoço Então a pizza, ela é a popular Ali do povo americano Comendo com a mão Uma bebida muito popular Nos Estados Unidos É a Bloody Mary Veja aqui como se escreve Bloody Mary Muitos bares já servem aqui no Brasil também Que eu já vi Bares, alguns barmans Preparam e já conhecem o Bloody Mary B-L-O-O-D-Y M-A-R-Y Bloody Mary B-L-O-O-D-Y M-A-R-Y Bloody Mary O que é essa bebida? Essa bebida Ela é um suco de tomate Um suco de tomate com vodka Aí pode colocar algum condimentozinho de leve Uma hortelã, algo de leve Mas basicamente ela é a vodka batida com o suco de tomate Muito, muito bom Muito conhecido Também muito consumido lá em bares Na vida noturna Outra bebida muito famosa Popular Nas ruas de Nova York É o Ice Coffee Veja aqui como se escreve Ice Coffee I-C-E-C-O-F-F-E Ice Coffee É o café gelado Ele é colocado num saquinho plástico O café gelado E as pessoas saem bebendo na rua Na rua com um canudinho assim Andando normal Por quê? Porque geralmente o Ice Coffee Ele é muito consumido no verão Durante o verão As pessoas estão com calor Andando na rua Eles querem tomar o café Ele é gelado É o chamado Ice Coffee Muito conhecido por lá Muito popular Então vamos recapitular As comidas populares de Nova York Que aprendemos hoje Hambúrger Eggs Benedict Hot Dog Pastrami Waffles Fried Chicken Bagel Cheesecake Cupcake Popcorn A famosa pipoca Cookies Pizza Bloody Mary Ice Coffee Não esqueça Agora você já sabe Quais pratos Quais comidas são populares Lá em Nova York Você indo pra lá Já vai com essa informação Não é? Eu vou pra mais um intervalo E daqui a pouquinho eu volto E eu vou te ensinar Vários tipos de comida em inglês Alguns legumes Algumas frutas Algumas carnes E também Suas preferências Você vai aprender a falar hoje Daqui a pouquinho eu volto Não sai daí Que o Big Picture volta daqui a pouco Com a Big Apple No patrocínio de HairFit O seu salão de beleza Em Maringá Avenida Tuiuti Número 710 No Shopping Cidade Cuidando da sua beleza Não precisa marcar horário Só chega lá E o atendimento é excelente Nota 10 Valeu Daqui a pouquinho eu tô de volta Fica aí Que a gente vai aprender Vários tipos de comida Até já Tchau 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 De volta com o Big Picture O seu programa A sua aula de inglês Aqui pela TV Enga Com a Big Apple A sua melhor escolha Na hora de aprender inglês Eu havia falado No bloco anterior Que eu ia ensinar Vários tipos de legumes Frutas e comidas Pra você agora Em inglês Não é? Bom Muitas que eu vou falar aqui Já são básicas Você já deve conhecer Já deve ter aprendido Mas vamos rever E muitas serão novas Pra você Com certeza A primeira de hoje Ovos Como você diz Ovos em inglês Vamos lá? Então você vai Acompanhar aqui embaixo Comigo E eu vou dizer Como se diz Ó Eggs Eggs Ok? Eggs Eggs With eggs You make A delicious Omelette Ok? You make delicious Pancakes Você faz panquecas Deliciosas Com os eggs Você faz omeletes Inclusive Omelette É um prato Típico do americano De manhã Mais um Pão Como dizer pão Em inglês? Bread Ok? Bread B-R-E-A-D Bread Repeat Bread Ok Eggs Bread Tá bom A gente tá fazendo Café da Manhã Completo aqui hoje E agora manteiga 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 Butter Ok? B-U-T-T-E-R Butter Ok? Butter B-U-T-T-E-R B-U-T-T-E-R Butter Ok? Butter Ok Queijo Vamos aprender a falar queijo agora A gente viu agora há pouco Cheesecake Que não é então Cheese Repeat Cheese Cheese Ok Esse é o queijo C-H-E-E-S-E Cheese Repeat Cheese Ok Ham Ham O que seria ham? Seria o presunto Ok? Presunto você fala ham H-A-M-H-A-M Ham Repeat Ham Ok? Leite Agora vamos aprender a falar leite Milk M-I-L-K Você já deve ter visto bastante Milk Em vários lugares já sabendo Só enfatizando a pronúncia correta Muitos brasileiros Falantes do inglês Pronunciam a palavra leite Errado no inglês Falando milk Como se o L fosse um som de U Ok? Milk Milk Errado Para pronunciar corretamente a palavra leite Você fala milk Milk Você leva a língua até o céu da boca E pronuncia o som de L após e depois o K Milk Milk I like to drink milk I love to drink milk Ok? É a pronúncia correta Não diga milk Errado Ok? Então de hoje em diante você não vai mais falar I drink milk I drink milk Ok? Isso aí Como que eu digo alface em inglês? Entrando agora para os legumes Alface Lettuce 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 L-E-T-T-U-C-E Lettuce Ok? É o alface Do you like Lettuce salad? Você gosta de uma saladinha de alface? A salad A tomato salad with lettuce Uma saladinha de tomate com alface? It's very good, right? Very, very nice Próximo Cebola Agora como eu vou dizer cebola em inglês? Onion Ok? O-N-I-O-N Onion Ok? Do you like meat and onions? I love you Um bife acebolado nessa hora Seria bom, hein? Onion Então, cebola Onion Ok? Tomate Tomato Tomato T-O-M-A-T-O Tomato Ok? Tomate Agora, arroz Vamos aprender a falar arroz Arroz, você diz rice Ok? Veja aqui como escreve Rice Rice Repeat Rice Ok? Feijão Beans Beans B-E-A-N-S Beans Repeat Beans Veja como escreve feijão Beans Ok? Feijões Beans Batata Agora vamos ver batata Potato Ou, puxando mais para pronunciar americana Potato 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 Ok? Potato Ok? Do you love potatoes? It's very good, right? O que mais? Cenoura Carrot Ok? Carrot C-A-R-R-O-T C-A-R-R-O-T Carrot Cenouras Ok? Carrot Veja aqui como se escreve Cenouras Carrot Carrot Repeat Carrot Ok? O que mais que nós temos? O açúcar O açúcar Vamos ver o açúcar Como que eu digo açúcar? Sugar Ok? Sugar Do you like coffee and sugar? Café com açúcar? Yes or no? I like And you? Sugar Yes? Lembrando que a expressão sugar Também serve para você chamar alguém muito querido seu Sugar Honey Ok? Fora o significado literal de açúcar Ok? Vamos para algumas frutas agora Ok? Algumas frutas em inglês Vamos começar com o mamão Mamão você diz papaya Papaya Ok? P-A-P-A-Y-A P-A-P-A-Y-A Papaya Ok? Manga Mango Mango Ok? Você diz mango para manga Ok? Confira aqui como escrever e como pronunciar Mango Mango Uvas Grape Grape Confira aqui como que eu digo Como que eu escrevo uvas em inglês Grape Ok? G-R-A-P-E Grape Grape Uvas Grape Pera Pera em inglês você diz Pear Ok? Pear P-E-A-R P-E-A-R Pear Ok? P-E-A-R Pear O melão Já o melão você fala melon Melon M-E-L-O-N Melon A melancia você diz Watermelon Já um pouquinho maior, tudo junto W-A-T-E-R M-E-L-O-N Watermelon Watermelon Melancia Repeat Watermelon Do you like watermelon? I love watermelon juice Ok? O abacaxi Como que eu vou dizer abacaxi em inglês? Pineapple Pineapple Ok? Confira aqui pineapple Como que eu escrevo Como que eu digo pineapple P-I-N-A-P-L-E P-I-N-E-A-P-P-L-E Pineapple Maçã A famosa maçã Apple Você fala apple Ok? Então, recapitulando as comidas que aprendemos hoje Eggs Bread O que seria eggs? Ovos Bread Pão A manteiga Butter O queijo Cheese O presunto Ham Leite Milk Não esqueça da pronúncia Lettuce É o alface Açúcar Sugar Cebola Onion O tomate Tomato Arroz Rice Feijão Beans Sal Salt Veja como se escreve aqui Salt S-A-L-T Salt Do you like much salt in your salad? Gosto de sal na sua salada? Yes or no? Salt Sal em inglês Repeat Salt Ok? Potato Potato A batata Ok? Potato Cenoura Carrot Mamão Papaya Manga Mango Uvas Grape Pera Pear Melão Melon Melancia Watermelon Maçã Apple E por último Abacaxi Pineapple Ok? Eu vou para mais um breve intervalo E depois do intervalo eu volto com vários tipos de carne em inglês Como será que eu digo frango, peixe, carne bovina Daqui a pouquinho e depois do intervalo eu volto com essa informação para você e a nossa conversation do dia, ok? Até já Até já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Almôndegas O tipo de carne, Almôndegas, você fala Meatballs Meatballs M-E-A-T-B-A-L-L-S M-E-A-T-B-A-L-L-S Meatballs Almôndegas Essa palavra é como dizer Almôndegas em inglês Meatballs Almôndegas Ok? Ground beef Ground beef or ground meat Você pode falar ground beef G-R-O-U-N-D Espacinho Beef B-E-E-F Ou ground meat Ok? M-E-A-T e ground antes Para carne moída Ok? Você usa essa expressão para carne moída Ground meat or ground beef Ok? Carne moída O que mais? Bacon Esse já é típico, né? Do... A gente já adotou no português Bacon Seria o famoso tocinho, né? Do português Bacon Pork É a carne de porco Ok? Para você falar carne de porco Você diz Pork Ok? Mais teacher Pork Mas porco não era pig? Exatamente Pig você se refere ao animal porco vivo A carne de porco você diz pork Ok? Você fala pork para carne de porco Carne de frango Como você diz? A gente viu lá no comecinho, né? Da nossa aula de hoje Um prato famoso lá em Nova York É o waffles com fried chicken Chicken Ok? Você fala chicken para frango C-H-I-C-K-E-N Chicken Frango Ok? Carne de peru Como você diz a carne de peru em inglês? Turkey Veja como se escreve aqui, ó Turkey T-U-R-K-E-Y Turkey Ok? Carne de peixe Como você diz peixe? Fish Ok? Fish Fish F-I-S-H Fish Ok? Camarão Como você diz camarão em inglês? Shrimp Atente-se à pronúncia Shrimp Shrimp Carne de camarão S-H-R-I-M-P Ok? Shrimps Carne de camarão Shrimps Ok? Se você quer falar salsicha, linguiça Você vai usar a expressão Sausage Sausage Repeat Sausage Repeat And see How we write here Ok? Repita E veja como que se escreve aqui embaixo, ó Sausage Sausage Para salsicha Linguiça Ok? Sausage Se você quiser dizer lagosta Ok? Lagosta Como dizer lagosta em inglês? Lobster Lobster L-O-B-S-T-E-R Lobster Ok? Lagosta Alright? Lobster É a lagosta Para você Deliciar Em um restaurante Que por sinal Com certeza vai ser bem caro, né? Então, só repetindo Recapitulando Os tipos de carne Que você aprendeu hoje Aqui na nossa aula Steak Meatballs Ground beef Or ground meat Pork Ok? Chicken Turkey Fish Ok? Shrimp Sausage Lobster Ok? Por exemplo Falando sobre a carne bovina Ou qualquer outro tipo Nós temos ali Se ela é bem passada Mal passada Ou no ponto Né? Por exemplo Para você dizer uma carne Mal passada Em inglês Não muito sequinha Não muito frita Você diz Rare Veja aqui como se escreve Rare Rare I like my meat Rare I want my beef Rare Por exemplo Você quer dizer Eu quero meu bife Mal passado Ok? Você vai dizer Essa frase aqui I want my beef Rare I want my beef Rare Eu quero Minha carne Meu bife Mal passado Se você não gosta Mal passado Você quer ao ponto Ok? Ao ponto Uma carne ao ponto Nem muito crua Nem muito frita Não muito seca Você vai falar Medium Ok? Medium I want my meat Medium I like my meat Medium I prefer My meat Medium Ok? Eu prefiro Minha carne Meu bife Ao ponto Ok? Por exemplo Você está num restaurante Se o garçom Pergunta pra você How would you like Your meat? How would you like Your beef? Como você gostaria Do seu bife Da sua carne? I would like Rare I would like Medium Eu gostaria Mal passada Eu gostaria Ao ponto Caso você queira Bem passada Bem sequinha Você vai dizer Well done Confira aqui como que se escreve Well done Well Espacinho Done W-E-L-L W-E-L-L Done D-O-N-E Well done Ok? Ela está bem passada Mais sequinha How would you like How would you like Your beef? How would you like Your meat? I would like It Well done I want It Well done I prefer Well done Eu prefiro Eu gostaria Eu quero A minha carne Mais Bem passada Então De novo Só pra fixar melhor O conteúdo de hoje Rare Mal passada Medium Ok? Está ao ponto E well done Está Bem passada Ela está sequinha Rare Medium Well done Ok? O que mais que nós temos hoje? Se eu quiser perguntar pra você O seu tipo de carne favorita What do you prefer? What is your favorite kind of meat? What is your favorite kind of meat? What meat do you prefer? Que carne você prefere? I like Você pode usar o verbo like Dizendo que gosta Que prefere Eu que gostaria I like I prefer I would like I like I prefer I would like Eu gosto Eu prefiro Eu gostaria I would like Então nós já vimos vários tipos de carne hoje, né? Vimos o frango A carne de porco Vimos a carne bovina Então vamos lá, ó I I would like Eu gostaria I would like chicken I would like beef I would like steak I would like pork I would like fish Então se você gostaria de carne bovina I would like steak De frango I would like chicken De peixe I would like fish Se você gosta de carne de porco I would like pork Ok? E se você prefere a carne de peru Vai que nós estamos lá, né? No dia de ação de graças É Natal Vamos comer um peru assado Turkey I would like turkey Ok? E bacon Também nós vimos hoje O que mais? Ground beef Para carne moída E meatballs Para almôndegas Ok? Falamos também da lagosta E do camarão Lagosta nós dizemos Lobster E o camarão Shrimp Certo? Então eu vou perguntar agora E você vai responder para mim Ok? What meat do you prefer? O que eu quis saber? Eu quis saber A carne de sua preferência Ok? Qual carne você prefere? What meat do you prefer? What do you prefer? I prefer chicken Fish Pork Steak Turkey Ok? Meatballs Ground meat Ok? Lobster Shrimps O que você preferir? De novo What do you prefer? What would you like to eat? I would like to eat steak Steak Repeat Steak Para carne Bife Bisteca Ok? E se de repente você quiser esse steak Bem passado I want my steak Well done Se você quiser ao ponto I want my steak Medium Ok? Se você quiser mal passado I want my steak Rare I want rare steak I want medium steak I want well done steak Bem passada Mal passada Ao ponto E aí? Gostou da nossa aula de hoje? Hoje foi muito cultural Aprendemos desde lá do primeiro bloco Os tipos de refeições populares em Nova York Nos Estados Unidos Quais são? Lembra aí? Vamos relembrar Hamburgers Eggs Benedict Hot Dog Pastrami Waffles Fried Chicken Bagel Cheesecake Cupcake Pipoca Que é a Popcorn Cookies Pizza As Bebidas Blood Mary E Ice Coffee Você aprendeu hoje também Tipos de comida Várias comidas Entre legumes, frutas e comidas no geral Você aprendeu hoje também Vamos relembrar E os tipos de carne? Steak Steak Meatballs Ground Beef Que mais? Pork Bacon Chicken Turkey Fish Shrimps Ok? Lobster And Sausage Ok? E se você quiser Tanto a sua carne de frango Chicken A sua carne bovina Steak Mal passada Você vai dizer Rare Bem passada Você vai dizer Well done E ao ponto Medium Ok? Gostou da aula de hoje? Did you like the class today? I always enjoy being here with you Ok? É sempre um prazer estar aqui com você I love being here with you Every week I have a special content to you For you to learn English And it's a pleasure And if you want to learn English Come to Big Apple And study with us Alright? Se você quiser aprender inglês Fluente em 18 meses Apenas um ano e meio de curso Venha para Big Apple A sua fluência garantida Em um ano e meio de curso Valeu? Valeu galera Um grande abraço E semana que vem Nós estamos de volta Com mais um conteúdo pra você Aqui no nosso programa Pela TV Engar O nosso Big Picture Valeu galera Até semana que vem Valeu Goodbye Have a nice week